Há dois vídeos completos da Khan Academy sobre o que é a notação científica, porquê é que nos preocupamos com isso e que incluem alguns exemplos. O que eu quero fazer neste vídeo é mostrar mais alguns exemplos de notação científica, tirados de um livro de álgebra que está disponível online. Vamos partir de algumas coisas que estão escritas em notação científica. Só para revisão, a notação científica é útil porque nos permite escrever números muito grandes ou muito pequenos em formatos mais fáceis para o nosso cérebro processar e compreender. Vamos então escrever alguns números. Vamos supor que temos 3,102 vezes 10² e que queremos escrevê-lo apenas como número decimal. Já está em notação científica. Está escrito como um produto com uma potência de base 10. Então, como posso escrever isto como um número decimal? Há uma forma de resolução rápida e uma forma de resolução lenta. Na forma lenta, dizemos que isto é igual a 3,102 vezes 100, o que quer dizer que se multiplicarmos a 3,102 por 100, obtemos 3, 1, 0, 2, com dois zeros a seguir, e depois temos 1, 2, 3 números depois da casa decimal. 1, 2, 3 números depois da casa decimal. E esta é a resposta certa. Isto é igual a 310,2. Uma forma mais rápida de fazer isto é percebermos que, neste momento, só temos o 3 antes da casa decimal. E quando multiplicamos qualquer coisa vezes 10², basicamente, o que tenho de fazer é deslocar a casa decimal duas vezes para a direita. Então, 3,102 vezes 10² é o mesmo que, se deslocarmos a vírgula 1 e depois 2, porque isto é 10², é o mesmo que 310,2. Esta é uma forma mais rápida de resolvermos. Sempre que multiplicamos por 10, deslocamos a casa decimal uma vez para a direita. Vamos fazer outro exemplo. Vamos supor que temos 7,4 vezes 10⁴. Vamos fazer isto da maneira mais rápida. Vamos deslocar a casa decimal quatro vezes para a direita. Então, 7,4 vezes 10⁴, vezes 10¹, ficamos com 74. Vezes 10², ficamos com 740. Temos de juntar um zero porque temos de deslocar a casa decimal mais uma vez. 10³, ficamos com 7400. E 10⁴, ficamos com 74.000. Reparem que só agarrei na vírgula e desloquei-a 1, 2, 3, 4 espaços. 4 espaços. Então, isto é igual a 74.000. Quando tinha 74 e tive de deslocar a vírgula mais uma vez para a direita, tive de acrescentar um zero porque multipliquei por 10. Outra forma de pensar nisto é, precisamos de quantos espaços entre a vírgula, desculpem, entre o primeiro algarismo e a vírgula. Aqui só tenho um espaço e vou precisar de 4 espaços. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer mais alguns exemplos, porque eu acho que quanto mais exemplos fizerem, melhor perceberão o que devem fazer. Vamos supor que temos 1,75 vezes 10⁻³. Isto está em notação científica e o que eu quero é escrever o valor numérico correspondente. Se tivermos qualquer coisa vezes 10⁻³, deslocamos a casa decimal para a esquerda. Então, isto é 1,75. Se multiplicarmos por 10⁻¹, deslocamos uma vez para a esquerda. Mas se multiplicarmos por 10⁻³, deslocamos 2 para a esquerda e temos de colocar aqui um zero. E se multiplicarmos por 10⁻³, deslocamos 3 para a esquerda e temos de colocar outro zero. Agarramos nesta casa decimal e deslocamos 1, 2, 3 para a esquerda. Então, a nossa resposta vai ser 0,00175, que é o mesmo que 1,75 vezes 10⁻³. Outra forma de confirmarmos se acertarmos na resposta é se tiverem aqui um 1 e se contarem o 1, incluindo os zeros à direita da casa decimal, deverão obter o mesmo número que o deste expoente negativo. Temos 1, 2, 3 algarismos, depois da vírgula, que é o mesmo que ter o expoente negativo 3, uma milésima. Temos 1.000 aqui. Vamos fazer outro exemplo. Aliás, vamos misturá-los. Vamos começar com qualquer coisa que esteja escrito em notação decimal e vamos escrevê-lo em notação científica. Vamos supor que temos 120.000. Este é o seu valor numérico e queremos escrevê-lo em notação científica. Podemos escrever isto como? Agarramos no primeiro algarismo 1,2 vezes 10⁻¹. Só temos de contar quantos algarismos temos depois do primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Ficamos com 1,2 vezes 10⁵. Se quiserem perceber porque é que isto faz sentido, 10⁵ é 10.000. Então, 1,2... Desculpem, 10⁵ é 100.000. Então, 1,2 vezes 1... 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 zeros. É 10⁵. Então, 1,2 vezes 100.000 é igual a 120.000. É 1 e 1⁵ vezes 100.000. Ou seja, 120... E bem, isto já é um aprofundamento. Vamos fazer mais um. Vamos supor que o valor numérico é 1.765.244. Queremos escrever isto em notação científica. Por isso, agarramos no primeiro algarismo 1, colocamos a vírgula e tudo o resto fica à direita da vírgula. 7, 6, 5, 2, 4, 4. E, a seguir, contamos quantos algarismos existem entre o primeiro algarismo e... Acho que consegue imaginar isto. E o primeiro sinal decimal. Porque podíamos ter algarismos que continuariam por aqui fora. Então, entre o primeiro algarismo e a vírgula, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Então, isto é vezes 10⁶. E 10⁶ é 1 milhão. Ficamos com 1,765244 vezes 1 milhão, o que faz sentido. 1,7 vezes 1 milhão é o mesmo que 1,7 milhões. Isto é um pouco mais que 1,7 milhões, por isso faz sentido. Vamos fazer mais um. Como é que escrevemos 12 em notação científica? O mesmo tipo de exercício. é igual a 1,2 vezes... Bom, só temos um algarismo entre o 1 e a vírgula. Então, é 1,2 vezes 10¹. Ou 1,2 vezes 10, o que, decididamente, é igual a 12. Vamos fazer alguns exemplos em que temos 10¹. um expoente negativo. Vamos dizer que temos 0,00281 e queremos escrever isto em notação científica. O que temos de fazer é pensar em quantos algarismos temos para chegarmos ao primeiro algarismo que dá o valor numérico. O que eu quero dizer é que, se conte 1,2,3, o que fazemos é deslocar a vírgula 1,2,3 espaços. Uma forma de pensarmos nisto é que podemos multiplicar. Para deslocarmos a casa decimal para a direita 13 espaços, teríamos de multiplicar por 10³. Mas, ao multiplicarmos qualquer coisa por 10³, estamos a mudar-lhe o valor. E, por isso, também temos de multiplicar por 10⁻³. Só desta forma é que não alteramos o valor. Se multiplicarmos por 10³, vezes 10⁻³, 3 menos 3 é 0. Isto é o mesmo que multiplicar por 10⁰, que é 1. Então, a que é que isto vai ser igual? Se eu deslocar a casa decimal 13 espaços para a direita, esta parte aqui vai ser igual a 2,81. E depois ficamos com isto, vezes 10⁻³. Uma maneira muito fácil de resolvermos é dizermos, deixem-me contar, incluindo o primeiro algarismo, quantos espaços tenho antes da vírgula. 1, 2, 3. Vai ser 2,81 vezes 10⁻¹, 2, 3 menos 3. Vamos fazer mais um destes. Deixem-me subir até aqui. Vamos fazer mais um destes. Vamos supor que temos 0, vamos supor que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos zeros tenho neste exercício? Vou inventar. 0, 2, 7. Agora, queremos escrever isto em notação científica. Bom, contamos todos os algarismos até ao 2, depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isto vai ser 2,7 vezes 10⁻⁸. Vamos fazer outro em que começamos com a notação científica. E queremos obter o valor numérico, só para misturar tudo. Vamos supor que temos 2,9 vezes 10⁻⁵. Uma forma de pensar nisto é sabendo que este primeiro algarismo mais todos os zeros até à vírgula vai ser igual a 5 algarismos. Então, temos um 2 e um 9 e, a seguir, vamos ter mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E depois temos a vírgula. Como é que eu sei que são 4 zeros? Porque estou a contar que este é 1, 2, 3, 4, 5 espaços a seguir à vírgula, incluindo o primeiro algarismo. Então, isto é 0,000029. Para verificarmos, vamos utilizar a outra técnica. Como é que escrevo isto em notação científica? Conto todos os algarismos. Todos os zeros a seguir à vírgula, incluindo o primeiro algarismo diferente de zero. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Por isso, vai ser 10⁻⁵. Vamos ter 2,9 vezes 10⁻⁵. E, mais uma vez, isto não é nenhuma forma de magia negra. Isto faz mesmo muito sentido. Se eu quisesse passar deste número a 2,9, o que tinha de fazer era deslocar a casa decimal uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Assim, e para deslocar a casa decimal cinco vezes para a direita, temos de, vamos dizer, zero, 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 2, 9. Se multiplicar por 10⁵, também vou ter de multiplicá-lo por 10⁻⁵, porque não quero mudar o número. Isto aqui é como multiplicar qualquer coisa por 1. 10⁵ vezes 10⁻⁵ é o mesmo que 1. Então, isto aqui, esta parte aqui, equivale a deslocar-se a casa decimal cinco espaços para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Isto vai ser 2,9 e depois ficamos com vezes 10⁻⁵. Espero que tenham achado úteis estes exercícios sobre notação científica.